E erros assim podem custar uma vaga para a próxima fase, o Volta Redonda teve a chance para aproveitar. Agora é a vez do Cruzeiro com o Alisson, bateu para o gol! Gol! A Rascaeta, passe perfeito, Alisson posição legal, na saída do goleiro ele tocou no canto para fazer um a zero para o Cruzeiro, Alisson de primeira, neta, Alisson com a bola, encarou a marcação, bateu para o meio, Robinho escorou, Sobis, Robinho! Gol! 2 a 0 para cima do Volta Redonda para a Cesta! O Robinho escorou para o Sobis e aí ele bateu para o gol, escorregando na verdade também, né? Olha só, o Robinho na entrada da área, ó! O Alisson tenta apertar, saiu de bola, saiu errado o Cruzeiro, Marcelo pode até chutar, foi o que ele fez na trave! Olha a sobra, olha o gol do Voltaço! Que palaço do Marcelo, agora explodiu na trave, pegou no Rafael e aí na sobra, meu amigo! Não deu! O Cruzeiro faz a pressão e toma a bola, aí o Arrascaeta girou o corpo, tenta tocar na frente com o Robinho, a bola sobrou com o Sobis, levou para o Pé Canhoto, bateu! Gol! São Francisco mal chegou ao campo de ataque, pressão pura do Cruzeiro, na disputa de bola, o Cruzeiro tomou a bola com o Sobis, ele chutou cruzado, parecia até uma bola defensável, o Labilá não conseguiu segurar e ela foi morrer dentro do gol. Rafael Sobis abre o placar na Copa do Brasil, segunda fase! Está na área, Sobis e Arrascaeta também, aí o Diogo Barbosa, enganou a marcação, entrou, tocou no meio, o toque para o gol! Boa bola com muita facilidade, com muita tranquilidade o Cruzeiro, a bola do Diogo Barbosa e o Robinho de frente para o gol, dessa vez não perdoou! Dois para o Cruzeiro, zero para o São Francisco de novo, com o Arrascaeta, tocou para o Thiago Neves, apareceu na área, bateu de Canhota, soltou o goleiro, Sobis! Gol! Numa jogada que teve a participação do Thiago Neves e do Arrascaeta, do Arrascaeta para o Thiago, ele bateu, o Labilá soltou e o Rafael Sobis bateu sem perdão! Três para o Cruzeiro, zero para o São Francisco, olha como estava lá o Rafael Sobis esperando o rebote, entregou o gol ao Robinho, aí o torcedor do Cruzeiro se anima de novo, se agita, a bola está com o Thiago Neves, ele está descendo pelo lado direito, Sobis está na área, para o Sobis, recebeu, tocou! Gol! Thiago Neves, como ele recebe? Ele está marcado ali pelo Cleiton Riemann, tocou para o Rafael Sobis, que está marcando o terceiro dele no jogo, do Thiago Neves para o Sobis, e do... Deslanchando lá contra o Oeste, Cruzeiro chegando com o Thiago Neves, Robinho está pela direita, tocou para o Sobis, vai pintar mais um, na frente do goleiro, bateu! É rede, torcedor do Cruzeiro comemora mais uma vez, já é o quarto do Sobis, outra bola do Thiago Neves, mais uma vez deixou o Sobis de frente para o gol, e o Sobis outra vez concluiu com perfeição, o Cruzeiro faz 5 a 0, Cruzeiro se anima de novo, Lucas Silva vai pegar de fora, bateu no travessão, Arrascaeta de cabeça, gol! Arrascaeta de cabeça, escorou para o gol, mais uma vez, Arrascaeta manda fora do alcance do Labilá, ainda tentou saltar, já não dava tempo, que pancada do Lucas Silva, um chute de fora da área. Thiago Neves jogou lá dentro, toque de cabeça! Manuel, gol! GOOOOOOOL! O passamento do Thiago Neves lá, estava ele, Manuel! O Dias foi na bola, chegou a tocar nela, mas não foi o suficiente para impedir o gol do Zag... Rafinha, olha que bola na frente para o Apila! GOOOOOOOL! Uma vez, como o Rafinha levou a bola para o meio, e olha a visão de jogo dele, a ultrapassagem feita muito bem feita pelo Ramon Ávila, achou o espaço no meio da defesa, e aí fuzilou! Saio da bola, deixou para o Thiago Neves, bateu de canhota, o desvio! GOOOOOOOL! E a bola foi parar dentro do gol, mais uma vez! Olha como subiu o Cláudio, raspou de cabeça, e acabou marcando contra! Preparado o Sobis, no centro do gol de Ias, lá vai o Rafael Sobis, correu, bateu, GOOOOOOOL! O Bolsonaro está com a pontaria, precisa, bateu forte, deslocando o Tolero Dias, aumentando o placar... Por ali, aí a chance, o cruzamento, venenoso! Abre o placar, o gol contra de Lucas Prato, jogou para dentro do gol! 16 minutos do gol... Com o Thiago Neves, na cobrança, levantou, desviou! GOOOOOOOL! De novo o Thiago Neves, no levantamento, Hudson por ali, está lá, no cantinho! 2 para o Cruzeiro, 0 para o São... ...deição do São Paulo, Morato na área, para o Prato, GOOOOOOOL! O Cruzeiro abre o placar, bola na cabeça do artilheiro, a Fábio para a bola, apreensão aqui no Mineirão, vem Thiago para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Arbitragem, por outro ângulo, com a canhota, bateu na bola desviada, bola para o fundo do gol, no contrapé do goleiro Renan, a barreira mata o goleiro do São Paulo, bola para o fundo do contra-ataque, fica à disposição do time da casa, Rodrigo Caio, bola escorada, Gilberto! GOOOOOOOL! A bola pegou no braço do Maicon, e se o Gilberto tinha condição de jogo... Um gol polêmico no Mineirão, que mete fogo na decisão! GOOOOOOOL! Por outro ângulo, girou para o gol! Posa, chega junto aí a marcação da equipe da Chapecoense, a Pudi é quem dá ali o combate, o giro, tiro para o GOOOOOOOL! 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 ... do Cruzeiro, e tá lá, que chute, acertou o Raniel! Sai da marcação, bate firme, longe do goleiro Elias! Um para o Cruzeiro, zero para a Chapecoense. Bela volta, Reinaldo na disputa, de novo, espalma Fábio! Sensacional a defesa do Fábio. Cortou para bater, desarmado, Rafinha bateu para fora. Estava dando tudo certo para o Cruzeiro. Terminou! Acabou na área da Condá e o Cruzeiro está classificado! Faz a bola na canhota, bom momento, cruzamento na área! Primeiro tempo, o contra-ataque perfeito do time do Cruzeiro, a bola na canhota, o cruzamento na área. Sem marcação, livre, livre, o talento, o talento do Thiago Neves. A Bíblia mandou seguir, sobe, boa bola para a direita, para o Lucas, está na área, rolou a bola por dentro! Aos 19 minutos, mais uma vez, arrancada pela direita do Lucas Romero. A saída de bola do Palmeiras, Thiago Neves, faz a bola para a esquerda, um bolão para o Alisson, está na área, pé direito! Que bola do Thiago Neves! O Dracena da condição, a chegada do Alisson, de pé direito, por todos os ângulos para você curtir! Alisson, mais uma vez, uma dobra! Aí o Borja, está de frente, faz o passe para o Dudu, para o Zé Roberto! A bola voltou para o Dudu, girou! Segundo tempo, o Fábio conversa com seus jogadores de defesa, gostando de novo a bola do Borja! Zé Roberto bateu, voltou para o Dudu! A bola ganhou altura, insistiu, toca na bola, um bolão do Dudu! GOOOOOOOL! Teve ali o chute para cima do Ezequiel, aí subiu de cabeça ali, uma, duas vezes no primeiro lance, o Borja toca para o Dudu! Eita, Regílio, cobra essa bola na área, Thiago Santos teve ali o desvio, o último toque foi no Diogo, a bola voltou por dentro, chega a sobra, vem o chute! Regílio, no bate-rebate, a bola sobrou para o Roger Guedes, põe essa bola na área, girou como... Tem cruzamento, Fábio tirando de soco, Keno, bateu para o gol, desviou! GOOOOOOOL! Soco, Keno acredita, bate de primeira! A bola desvia em Lucas Romero, veja mais uma vez, Keno! É gol do Palmeiras! Alisson, abriu para o cruzamento, tem cruzamento, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Empate do Cruzeiro, Alisson no cruzamento, Diogo Barbosa sobe, Jailson se estica, toca de leve na bola, é gol de Diogo Barbosa, é gol do Cruzeiro! Na esquerda, Pedro Rocha toca para o Luan, na área de primeira, Fábio soltou, Lucas Barrios! GOOOOOOOL! Do Pedro Rocha para o Luan, o Fábio rebateu, parecia uma bola tranquila, viu Lucas Barrios estoura, manda para o gol, o Grêmio pula na frente, já nos acréscimos, aos 40... Tiago Neves da cobrança, Léo está na primeira trave, tentou subir, Lutzon! GOOOOOOOL! E levantou junto com ele, toda a torcida do Cruzeiro! Gobrança do Tiago Neves, fica em nota, olha o Lutzon, subiu demais! Marcelo, ele tocou na bola, ela foi morrer lá dentro, o Cruzeiro faz 1 a 0, é gol importante! Autorizado pelo Arthur, o Fernandinho vai lá para bater com o pé esquerdo, vai lentamente, bateu, gol do Grêmio! Colocando o Fábio que foi para o outro lado, 1 a 0 para o Grêmio! Lá vai o Sobis, correu para a bola, bateu, é gol! E canto, com força, com direção, bola colocada no cantinho, e aí o Marcelo Grêmio não conseguiu pegar, mais uma vez! Câmara Curson contra Fábio, lá vai o Grêmio, Edilson! Grêmio desperdiça a primeira, uma bomba, uma pedrada, é Robinho contra Groi, lá vai Robinho, correu, bateu, Marcelo Gros, tudo igual! Olha aqui o Robinho, bateu forte, olha o Marcelo Gros, pediu para o Robinho bater ali, e ele bateu lá mesmo! No centro do gol, Fábio, Edilson na cobrança, na trave! O Grêmio perde a segunda das suas três cobranças! Heberton também bateu forte, a bola explodiu no travessão! Mais uma vez! Bola, uma corridinha para o lado, vai vagarosamente o Murilo, correu, bateu, Marcelo Gros... Murilo bateu de chapa, Marcelo Gros... Pegou, está tudo igual de novo! Marcelo... É o Arthur na bola! Correu, bateu! Revelações da temporada, que confiança! Fábio outra vez caiu do lado errado, a cobrança de responsabilidade dos ombros do Raniel... Atacante Raniel, Marcelo Gros já pegou duas... Está cheio de gestos... Raniel na cobrança! Bateu de chapa também o Raniel, botou lá em cima! Ressoma na base como cobrador de pênaltis, de faltas... Mostrou a eficiência... Aí o Fábio... Ressoma responsabilidade para o Luan... A fera, o craque do Grêmio... Luan na bola, na quinta cobrança, bateu... O Luan, logo ele, acabou perdendo... A bola bateu na coxa do Fábio... Ele bateu quase no meio do gol... E o Fábio pegou e ainda ficou ligado para ver se a bola não voltava... Autorizado o Thiago Neves, o canhoto do Thiago Neves... Contra o Marcelo Gros... Que já pegou duas... Thiago Neves na bola, correu, bateu... GOOOOOOOL! Traz toda a carga de emoção, lá vem cruzamento, vem bola para a área... A chance, a bola batida... O Flamengo olha o toque, olha o gol... Olha o gol... Entra, não entra... Tinha feito outra grande defesa, majestosa defesa do Fábio... Saindo de dentro do gol, olha só... Com a mão esquerda, depois com a mão direita... Quem se esperava uma final que não fosse assim tão disputada... A Rascaeta tocou de lado, a bomba batida para o gol... Olha a chance, olha o gol... Olha o gol... Olha o gol... A bola... Você viu a finalização do Hudson... Bateu o Ricô com o gol aberto... Deu tapa na bola e saiu do... Ergui o braço... E aponta o centro do campo... Tudo igual no final... Do Guerreiro em espetáculo, o domínio dele... Tentou a fita, botou na frente dele, perna esquerda... Bateu o Fábio! A grande jogada do Paulo Guerreiro no jogo inteiro... A matada foi um espetáculo... Depois do corte, a finalização de perna esquerda... E o Fábio mostrou... O Brasil inteiro parado... Partiu o Henrique, pé direito, bateu! É gol do Cruzeiro! Partiu o Guerreiro, pé direito, bateu! É gol do Flamengo! Tudo igual e bateu no meio também... Não, ele bateu ali... Partiu, pé direito, bateu! É gol do Cruzeiro! E vem, vem com os dois primeiros... Partiu o Henrique, pé direito, bateu! É gol do Flamengo! O Henrique saiu vibrando... De pé direito, Hudson... Partiu, pé direito, bateu! É gol do Cruzeiro! O Cruzeiro aproveitou os três... Partiu o direito, pediu, pé direito... Bateu, Fábio, pegou! Ele vai na bola, amigo! Ele vai na bola! Ele não adivinha tanto, não... Ele vai na bola, Diego volta... De novo... Partiu o Diogo, partiu o Cobro... É gol do Cruzeiro! 100% de... Perna esquerda, pode estar sendo decidido na Copa do Brasil... Partiu, bateu, é gol do Flamengo! Trauco faz o terceiro gol do Flamengo... O juiz autoriza... Ele partiu de perna esquerda, partiu, bateu... É gol! Tava esperando o presidente do Cruzeiro chegar aqui ao pódio para entregar a taça... Demorou para chegar, chegou ali agora... E vamos para a entrega da taça... A fã? É golfeira... Fã? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho